Chufando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar, split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria Vai pra família, tamo correndo atrás de melhoria Salve, salve, rapaziada Eu tô em M5, pela visão do bagulho Manda like aí pra tropa Hakumi Panorama Produção Portugal no beat Acho que tô ligado no Portugal Só no canal do Hakumi Vamos ver essa brincadeira aí Vamos fazer algo, vamos Fazer um Tubirabeirão Vem aqui no meu carro Dá um pião Ela me liga quando tá com vontade Duas da madruga eu pra sair de nave Em cima de mim ela rebola e acende o parque Vista desse hotel é o panorama da cidade Sempre chupadão Com a vida ganha, sabe? Eu sou lendário, o tipo de me rende Malote na mão Cara de putão Pagada na cinta, garrafa de Rennie O Oscar Park Quando eu te chamei de canto e você disse que amou o meu sotaque Com um olhar de maldade Enxergando tudo Em câmera lenta Ela é uma fudeira De uma forma violenta Na roda do MD Ela é muito mais foguenta Invejoso não pega nós nem em 2050 Ela me liga quando tá com vontade Duas da madruga eu pra sair de nave Em cima de mim ela rebola e acende o parque Vista desse hotel é o panorama da cidade Se envolveu comigo Em busca de um amor bandido Adrenalina e perigo Sabe que eu sou envolvido Conta a grana eu peso os quilos Vagabundo nós é isso Ela ama o proibido Dentro da bag Tudo que ela prefere Posso comprar Balmain de Ogut e Fendi Ela dança pelada Fumaça sobe pra mente Diz que eu não valho nada Eu bolando na minha frente Ela me liga quando tá com vontade Duas da madruga eu pra sair de nave Em cima de mim ela rebola e acende o parque Vista desse hotel é o panorama da cidade Ela me liga quando tá com vontade Duas da madruga eu pra sair de nave Em cima de mim ela rebola e acende o parque Vista desse hotel é o panorama da cidade Só a mão com uma na forte Tá mandando qualquer coisa Tá ligado Marou Te falo É, te falo Rapaziada, eu pego a vida do Cieto Não tava ligado nesse racume não Mas mano é bom Te falo Veio no somzinho de puto Te falo Som de puto Só verso de puto Acertou a parte da hora O clipe é da hora, tá ligado Ele e a gata, a gata dá num salto Tô fazendo o que? Vamos fazer um bagulho Vamos fazer um bagulho Vamos fazer um bagulho Vamos fazer um bagulho Manerinho Clipe da hora Essa tromba é gata Juntando carro aí Fica tranquilo Fica tranquilo Vamos dar um rolê Tá ligado Maldosão Te falo Manerinho Clipe da hora Gostei O refrão é bom Tá ligado Acertou o verso da hora Tem uma punch boa Gostei desse som Te falo Macer todo o bagulho Sai de outro O instrumental é bom Tá ligado Vem só com verso de puto E o clipe é maneirinho Te falo Ele vai soltando os versos O clipe vai dar uma resumida No que ele vai falando É maneiro É tipo falo Só fuma na bruta Seria oroso Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto misturados Fazendo as crianças Comendo o bagulho top Pra nós gravar aquele react E a nossa metropa Tem